e você sabia que seu óleo de cozinha usado e garrafas pets podem ser transformadas em oportunidades? A Acaporte, a associação camarense de apoio aos portadores de deficiência está reciclando e transformando óleo de cozinha usado e garrafas pet em produtos ecológicos e o melhor a renda gerada com a venda é revertida para os portadores de deficiência de João Câmara. Ligue oito quatro três dois meia dois trinta e um setenta e sete e informe-se sobre o ponto de coleta mais próximo. Apoio Sebrae e CPFL Renováveis.